Salve, salve da Vinária e essa é a Vila Geek Hoje é sexta-feira, mais um dia de quiz aqui no canal E mais um quiz de Dragon Ball Você conhece todos os personagens de Dragon Ball? Você realmente é fã de Dragon Ball? Sim cara, eu sou fã de Dragon Ball Quiz é 12 de 12 de 2020 Não é recém né? Eu tenho os personagens de Dragon Ball Super Então eu vou parar de enrolar e iniciar aqui nosso log quiz Quem é esse personagem? Não, não é o Goku, o Tarly ou o Bardock? Cara, não é parecido com o Goku e com o Bardock Mas não é o Bardock O Bardock tem a marquinha aqui no rosto O Goku também não é, então deve ser esse Tarly Boa! Quem é esse personagem? Freezer, Recold ou Cooler? Que é o Freezer na segunda ou na terceira forma né? Boa! Quem é esse personagem? Mesh Kami não Mesh Mutachio não Mesh Chisuru O rival do Mestre Kami cara Boa! Quem é esse personagem? Dragon Ball Clássico Esse é Dragon Ball Clássico Conselheiro Black? Não General Blue? Não Tal Pai Pai Sim cara General White? Não Tal Pai Pai Quem é esse personagem? Ahn É Da raça do Piccolo Como que é o nome? Acho que sim Pera ai Pera ai Pera ai que eu vou lembrar Raça do Piccolo Raça do Piccolo Piccolo não é Piccolo, piccolo, piccolo Não vem com Zayjin Isso não é mesmo com Zayjin Tá certo? É o nome com Zayjin Ele é o Neo É Depois esse fone com Piccolo Que é esse personagem? Ah mano Não não Esse foi muito fácil né Desculpa Android 16 cara, 7 de 7, incrível, você acertou 7 de 7, também, olha o que isso aí me bota cara, depois vocês perguntam, tem que ser fã do Dragon Ball, responde isso aqui, meu Deus cara, minha criança de 2 anos responde isso aqui, tava fácil, quanto tempo, 2 minutinhos, 2 minutinhos de vídeo, sem edição né, da edição, cortava, fica diminuindo, vai dar 1 minuto no final rapaz, cara, foi muito rápido esse quiz cara, então, certeza quando sair o próximo vídeo, ah não, se inscreve no canal vai, deixa o like, então, valeu, falou. E foi.